Bom, damos as boas-vindas de novo a todos vocês. Estamos felizes com a sessão que temos em português para a comunidade lusófona. Vou só situar a todos quais serão as apresentações de agora. Teremos sobre vacinação contra a Covid em Cabo Verde, em Cabo Verde será o doutor Eliseu Pinto, administrador do DHS-II em Cabo Verde. E em São Tomé e Príncipe será a doutora Eneida Monte Verde, coordenadora do SIS de São Tomé e Príncipe. E a implementação do sistema comunitário em Angola será apresentada pela engenheira Clementina Silva, que é coordenadora da implementação do DHS-II em Angola. Reforço novamente, podem apresentar também questões no chat, aqui, ou também na comunidade de prática, ou ao final da sessão, fiquem à vontade também para abrir o microfone e conversar com os apresentadores. Podemos começar com o doutor Eliseu? ou, sem nenhuma preferência, como acharem melhor? Boa tarde. Muito obrigado, Bruno. Permita-me cumprimentar aos colegas, parceiros. Uma breve apresentação. Eu sou Eliseu Chaves Pinto Tavares, administrador do DHS-II aqui em Cabo Verde. Vou falar basicamente sobre o pacote de Covid. No momento da apresentação, também, prefiro, também, destacar alguns pontos já conseguidos e por conseguir sobre a plataforma DHS-II. Uma breve contextualização para informar que o DHS-II, em Cabo Verde, iniciou-se com a implementação no ano de 2018, utilizando o módulo agregado, onde criamos uma equipa multidisciplinar, em que envolvia o pessoal do Ministério, a equipa do OAS e também a equipa do Saúde Dígitos. Trabalhamos da ficha... É o modo apresentação. Estamos vendo o seu comentário e não está a tela toda, caso tenha mais. Ok, está certo. Então, continuando. Trabalhamos nas fichas, ficha papel, que já estavam a circular pelas estruturas a nível do Ministério. Basicamente, começamos pelas fichas de saúde reprodutiva, o programa do parodismo, assim como HIV, tuberculose, saúde mental, etc. Fizemos a implementação num período de aproximadamente cinco meses. Já tínhamos a implementação feita a nível nacional e, para outros programas, principalmente doença crónica, ainda não trabalhamos a ficha agregada, uma vez que, para a coordenadora do programa, faz mais sentido trabalhar na ficha individual e não na ficha agregada, uma vez que os números que temos para esse programa não é tão relevante que justifique o trabalho para dados agregados. Com o surgimento da pandemia, tivemos a necessidade de trabalhar nos dados individuais, onde iríamos registrar os dados nominais dos pacientes e agora já temos pronto e funcionada a ficha para a vacinação contra a COVID-19. todos esses ganhos foi conseguido graças ao apoio dos parceiros, quer internacionais e também parceiros nacionais. sobre o sistema de gestão de vacinação, sabemos que o DHS é desenvolvido com base no pacote genérico da OMS e se portar para a vacinação, onde as principais características da plataforma nacional foi feita com base ou como suporte do sistema de informação sanitária utilizada, já implementada aqui em Cabo Verde que denominamos de SIS. Também esse instrumento é padronizado de acordo com a ferramenta de recolha de dados obtidos pela Programa de Vacinação PAV. No processo de implementação tivemos a felicidade de envolver, conseguir envolver os colaboradores de saúde e também os parceiros nacionais e internacionais. Quando falo em termos de colaboradores de saúde, falo começando do registrador ou data coleta até ao ministro da saúde. Ou seja, no processo de implementação conseguimos mobilizar todo o pessoal o que foi o que nos ajudou muito a ter o processo avançado até o momento. Sobre a forma de recolha de dados, utilizamos quer o Chrome ou o navegador web para fazer introdução aonde conseguimos no ponto de vacinação em que temos acesso à internet estável e para o território onde não conseguimos ter esse acesso, uma vez que aqui em Cabo Verde ainda não temos a cobertura total da rede imóvel utilizamos o aplicativo Android. Sobre as fichas individuais já obtidas dentro do DHS2 perdão temos a ficha de vacinação contra Covid-19 onde os dados são coletados individuais de acordo com a pessoa que vai tomar a vacina. Também temos a ficha de gestão de MAPI que também faz a recolha de dados individuais dos pacientes e permitam-me também informar que para além desses dois também já temos funcionando a ficha de vigilância de caso e também do rastreio de contatos. Essas fichas podemos fazer uma gestão utilizando o registro feito para conseguirmos ver quais as situações e as condições do paciente registrado e também podemos fazer isso através de uma das ferramentas de análise que a plataforma dispõe dentro do sistema. Ainda essas informações podem ser analisadas de formas agregadas utilizando a ferramenta gráficos, tabelas ou então mapas. para dados agregados temos a ficha de gestão de estoque e também a ficha de população alvos já introduzido e colhendo informações. Fluxo de vacinação. Um utente dirige-se para a estrutura de saúde para ser imunizado. O agente de saúde faz o registro de dados utilizando o dispositivo tablet ou computador ou também telemóvel para fazer esse registro e logo a pessoa já sai com a agenda da próxima visita para a toma da segunda dose. E os pacientes que para fazerem a divulgação de manifestações adversas temos aqui um fluxo onde um paciente ao sentir qualquer tipo de manifestações dirige-se à estrutura de saúde ou então faz uma chamada avisando sobre a manifestação e essa chamada quem recebe as enfermeiras que temos alocado num call center onde faz as devidas recomendações de acordo com as manifestações faz as recomendações de como o paciente ou a pessoa deve proceder. E um profissional de saúde também faz a introdução dessa informação relatada pelo paciente dentro do DHS2 e os pontos focais de map já tem acesso também à plataforma fazendo uma análise ou então podem conseguir ver o número de manifestações dentro do sistema ou então através da ficha de introdução de dados também conseguem fazer recolher ou chegar a essas informações. Dashboard temos já padronizado um dashboard a nível nacional e também dependendo dos acessos dos utilizadores eles têm acesso a esse dashboard com as informações sempre de acordo com o acesso do utilizador. Ou seja, quem tem acesso a nível nacional consegue ver as informações a nível nacional. Quem tem acesso a nível da estrutura consegue fazer essa visualização a nível das estruturas. E essa situação em termos de acesso foi discutido com a direção e decidiu-se que o conveniente que seja assim. E o dashboard é muito útil, está a ser muito útil para as tomadas de decisões e também em termos das conferências diárias feitas pelo diretor nacional. Em termos de funcionabilidade, o DHS-2 dispõe de módulos que permitem fazer a realização de notificações. Esses módulos são três. Primeiro, que é em termos de troca ou permuta de mensagens internas dentro da plataforma, ou então através dos e-mails e por SMS e futuramente teremos isso funcionando. A ideia da direção em termos de notificações via SMS pode ser utilizada para relembrar ou reinformar a pessoa sobre a segunda dose, sobre a segunda dose, três dias antes, de acordo com a parametrização, três dias antes, a pessoa recebe uma notificação e no dia tal ele tem agendado a segunda dose. Também, para além da reinformação da segunda tomada, também a ideia é utilizar SMS para questões de sensibilização da população para a tomada da vacina. em termos de notificação por e-mail, efeito entre pontos focais, caso houver ocorrência de marques graves, e também para o programa de vacinação em caso de rotura de estoque. temos aqui ilustrado um fluxo em relação à notificação de marco, a pessoa dirige-se para a estrutura, é feito devido introdução ao registro de dados de vacinação, é agendado a próxima visita e três dias antes da data agendada, a pessoa recebe um SMS relembrando sobre a data que tem agendado para a segunda dose. um dos desafios desde o início tido com a plataforma de HS2 em termos de interoperabilidade com outros sistemas, porque no momento que estávamos a fazer a implementação da plataforma de HS2, por todas as estruturas onde passávamos, éramos confrontados com a questão sobre a interoperabilidade da plataforma de HS2 com outras plataformas existentes ou que futuramente possam existir. No processo de implementação da vacinação, conseguimos fazer essa ligação com o SIS como eu disse anteriormente um sistema utilizado também a nível nacional que esse sistema mais para frente veremos que também tem a ligação interoperabilidade com o RNI que é o nosso registro notório de identificação onde essa interoperabilidade permite fazer um agendamento para a vacinação através do SIS e ainda dentro do SIS é para identificar o utente que é elegível e de seguida é aprovado ou não a pessoa que fez-se o agendamento para a toma da vacina e essa aprovação é de acordo com os grupos alvos diretrizes dos grupos alvos alinhados pela direção nacional avalia que conseguimos em termos de interoperabilidade desses dois sistemas que permite fazer um registro único dos dados demográficos dos vacinados minimizando a ocorrência de eros no momento do registro uma vez que esse processo é alimentado pelo RN e o que facilita porque com base no bilhete de identificação ou então no cartão nacional de identificação automaticamente toda a informação demográfica da pessoa é alimentada na fonte que é a RN e com isso os nossos colaboradores ou então os nossos registradores têm a vida facilitada entre aspas uma vez que deixarão de se de fazer o registro das informações demográficas e passarão a acolher apenas informações da vacina assim acredito que ganharemos na eficácia e eficiência em termos de registro dos dados em termos de desafios mencionamos aqui apenas dois desafios que o primeiro ainda vamos precisar terminar por aqui porque temos ainda mais duas apresentações você consegue terminar em um minuto sim sim está certo obrigado em termos de desafios o primeiro desafio é a necessidade de recursos tecnológicos para implementação e também o desafio conseguido interoperabilidade mencionado anteriormente lições aprendidas que é necessário sempre criar uma equipa multissetorial para garantir que o sistema enquadra todos intervenientes e também o envolvimento dos superiores a abordagem e aplicação dos bots foi e está a ser muito crucial para a expansão e também como é óbvio os recursos humanos com certeza é o indispensável muito obrigado muito obrigada doutora Eliseu agora vamos ver qual será a nossa próxima apresentação engenheira Clementina ou na verdade Emílio Mosse que vai fazer no lugar da doutora Eneida correto Emílio Boa tarde na verdade a doutora Eneida que vai perguntar ah ok ok quem irá partilhar a tela Boa tarde Boa tarde Bruna posso começar não não acho que não ainda não pode tentar novamente por favor Senta novamente acabei de alterar o status para novamente para co-host não estou conseguindo só o áudio o áudio do seu microfone está um pouco cheado parece um eco estou partilhando a tela acho que pode apresentar emílio ok sou Ileida muito velho vou falar na carta das experiências de Santo Meio Institute com autorização do VHC2 a apresentação contra Covid-19 em Santo Meio se Obrigada. Doutora Ineida, parece que há interesse, tem como ver os colegas aí, se está com alguns microfones. Sim, é social, mas deixa eu dar para a frente. Está bem ruim, com bastante interferência. Eu acho que tem falas, quer ser o Eber, que está surgindo aqui por todos os colegas, teoricamente, de a sozinha. Não, 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 não. Ou, se preferir, se acha que pode resolver, podemos passar para a engenheira Clementina e depois vamos para a doutora Ineida. Pode ser? Vamos fazer muito eco aqui para vocês, está? Muito eco. Então, podemos passar para a engenheira Clementina, enquanto vê a doutora Ineida com coordena como som-moço para ver se resolve um som. Pode ser? Sim, sim, sim. Bruna, podias... Ok, ok. Sim, já está. Está certo. A engenheira Clementina pode avançar. Muito boa tarde a todos. Queria primeiro parabenizar esta magnífica iniciativa. Já não era sem tempo. E dizer, primeiro pedir desculpas por ter começado, entrado tarde. Tive alguns problemas também, tive saído do Ministério, então foi a razão que fez com que entrasse tarde. Quero saudar toda a família de HS2, Moçambique, Ineca Verde, São Tomé, afinal estamos sempre juntos, estamos unidos e alinhados. Parabenizar também as ilustres apresentações do Júlio, do colega Liseu, que tiveram mais sorte com nós, quanto a ferramenta da Covid, no DHS2. Aquilo que o Júlio disse, bem verdade, nós também tivemos os mesmos problemas, tivemos, houve gente, mas sei lá, que nos venceram em relação à ferramenta da Covid, no DHS2, mas também não paramos por ali. Nesse momento estamos a trabalhar com os dados agregados. Eu vou ser um bocadinho breve, sei que a Bruna já está com o tempo muito apertado, né? E então vamos ver se conseguimos ajudar a colaborar em tempos de timing. Professor Zufrino, muito obrigada mesmo por essa iniciativa. E está sempre na linha da frente para nos conduzir e nós sentimos-nos felizes com isso. Então, vamos começar conforme é o nosso tema. Vamos falar do CIS comunitário, mas temos os primeiros tópicos. Introdução, visão geral do CIS, abordagem do CIS, que é o CIS comunitário. Os desafios, lições aprendidas e depois vamos ver se temos algum espaço para perguntas e respostas. Quanto à primeira parte, que é a introdução, o DHS2, nós partilhamos da última vez, acredito que todos estiveram presentes na Guiné-Bissau, quando nós dissemos que nós começamos com a semente em 2016, através do piloto, que foi no Ambo. Vimos que a semente germinou e em 2017, então, começamos a encetar encontros, outros workshops. Foram realizados muitos encontros mesmo de avaliação daquilo que foi o piloto. E dali foi elaborado um plano de implementação que o nosso roadmap, que nos guia até hoje, foi atualizado em 2019, mas continuamos dentro deste roadmap, este plano orientador. Dizer quanto à estrutura atual do CIS em Angola. A nossa árvore organizacional está constituída por 3.698 unidades sanitárias, que são todas essas unidades que o país tem, estruturadas a nível nacional, provincial, municipal, e temos, então, as unidades sanitárias por onde entram os dados. O sistema está implementado a todos os níveis e, neste momento, o principal ponto de entrada ainda é o município. O nosso segundo roadmap, se não fosse esse grande inimigo invisível, em 2020 estaríamos nas unidades dos municípios, dos centros e postos, mas não foi possível, porque tivemos muitos constrangimentos para avançar por ali. Temos já 79 modelos desenhados, temos 2014 utilizadores. É verdade que temos alguma porcentagem, se calhar, de 10% que não entram com regularidade, uns porque foram transferidos para outras áreas e nós temos, a partir da nossa ministra, já cadastrada mesmo, porque ela é grande fã do DHS-II e agora, então, está nesta luta, ver se o país todo fala apenas uma língua, que é o DHS-II. Quanto ao nosso CIS comunitário, vimos que o CIS só estava incompleto, sem os dados da comunidade. O sistema de informação e saúde baseado na comunidade tem como principal objetivo a gestão de dados das intervenções comunitárias. Nós temos dados nas comunidades que nós precisamos de tê-los, ter o controle dessa mesma informação. Os dados comunitários devem ser integrados no CIS da rotina e o seu desenvolvimento é baseado em instrumentos contratados ou centrados na comunidade. O CIS comunitário teve diversas iniciativas na sua implementação na recolha de dados comunitários. Uma das mais notáveis e de grande impacto é a recolha de dados através do COBO COLE com apoio de muitos parceiros, a Unicef, a PSI e outros parceiros que têm apoiado com este aplicativo. Quanto à abordagem de implementação do CIS, também está muito corrido, não sei também se estou muito acelerada ou o quê. Para o processo de desenvolvimento do CIS, que é o CIS comunitário, foram tomados em consideração as seguintes ações. Houve avaliação das intervenções comunitárias atualmente em curso no país. Essas intervenções não foram de forma unilateral, mas foram abrangentes, porque temos como o Mato, o Ministério do Mato, a Educação, também foram contidos nesta mesma avaliação que houve. Houve a realização de seminários para a discussão da necessidade do CIS, em que todas essas forças, Mato, a Educação, que vieram presente, fizeram parte destas reuniões, destes seminários. E depois deu-se, então, a fase do desenvolvimento do sistema baseado no DH e S2, com a estrutura organizacional e instrumentos comunitários. Este sistema foi desenvolvido pela ETIP de Oslo, chefiado pelo nosso grande professor e doutor, doutor Zeprino. E estamos nessa fase de apropriação. Estamos agora a passar o aplicativo para a continuidade aqui localmente. Foi uma solicitação direta da malária, mas também temos já a nutrição, o poder da nutrição neste aplicativo. Está-se na fase de importação dos dados que o aplicativo colheu. E nesta fase estamos a pensar em integrar também o VH-Sida, que também tem um outro aplicativo. Estamos a trabalhar com o tosifrino de modo de integrar o aplicativo do VH-Sida neste aplicativo, a plataforma Cisco. Também dizer que estamos a contar, já temos dados da tuberculose no cubo colete, então também estamos a pensar em trabalhar com estes dados todos. A implementação do CISC segue uma estrutura que considera os seguintes aspectos corciais. Sustentabilidade. Por isso é que estamos agora em interação estreita com a equipa de Oslo que desenvolveu para que nós, a equipa local, tenhamos matéria suficiente, tenhamos conhecimento suficiente para a sustentabilidade desta plataforma. Pois pensar em governança, a interligação com outros sistemas, conforme disse a bocadinho, dados de rotina, dados de recursos humanos, dados de outros setores. Quanto à visão do CISC integrado no CIS, no CIS Angola, nós temos aqui o nosso fluxograma, em que vemos ali os operadores da comunidade fazem a coleta através do cubo colete. Esses dados vão diretamente para essa plataforma CISC, que automaticamente são enviados para o DHS-2 e refletem nos relatórios, nas tabelas dinâmicas e nos mapas. Então, é um desafio. Está todo mundo ansioso em Angola que essa plataforma seja abrangente. Não sei, agora, neste momento, temos alguns municípios, dados de alguns municípios, já no aplicativo, mas estamos a trabalhar com celeridade a ver se todos os dados que foram colhidos pelo cubo colete agora da malária e nutrição, consigamos tê-los no aplicativo CISC. Quanto aos desafios, estamos a criar condições tecnológicas para a hospedagem local, depois temos a formação de engenheiros informáticos em gestão de servidores do DHS-2, porque para nós aceitarmos, ou para nós pensarmos nesse primeiro desafio que é o alojamento, a hospedagem, temos que ter as condições técnicas, temos que ter pessoas formadas, técnicos formados, que consigam gerir, mas mesmo depois de reunirmos essas condições, ainda a plataforma vai trabalhar de forma paralela. Não vamos tirar bruscamente de lá onde se encontra alojado para cá, mas vamos acautelar tudo isso. Vamos criar também, temos em carteira a criação do domínio Gov, para o DHS-2, e a expansão do aplicativo do CISC comunitário para os diferentes níveis. Lições aprendidas. A arquitetura adotada para o CISC, dentro de um ecossistema mais amplo, de sistemas de informação e saúde, em vez de um sistema isolado. A integração, aqui estamos a falar da integração. Quando nós escolhemos do Cobocolé, vai para este aplicativo, o CISC automaticamente vai poder, é tudo integrado. Então, essa estrutura foi eleita, é a mais aceitável e produz melhores resultados. Com este CISC integrado, baseado na plataforma DHS-2, interconectado com o CISC, o que é que isso produz? Supervisores locais e nacionais com visualização de dados simplificados. Trabalhadores de saúde com validação de dados, rastreamento, aliás, da prestação de serviços comunitários e suporte à decisão. A partir do nível central, tem a informação toda e a decisão a tomar em tempo real, ou então sempre que necessário. os adecos e seus gestores com informações integradas relacionadas à comunidade. Então, haverá, sim, um leque integrado, de forma a não se perder nada. O envolvimento dos parceiros comunitários é crucial para o garante do sucesso da implementação do sistema CISC. Um plano de expansão horizontal é necessário, né? Instrumentos de recolha de dados e que sejam verticais a nível de atuação deve ser considerado também nos momentos iniciais da planificação. Ainda como lições aprendidas, o investimento local para o fortalecimento da equipa técnica deve ser uma prioridade, de modo que se garanta uma sustentabilidade do sistema. Temos o governo e estamos a contar também com o apoio dos parceiros. Mas antes de eu dizer muito obrigada, também queria dizer aqui que trabalhamos na plataforma de HEC2, o aplicativo de ajuda, porque notamos que com o volume de utilizadores o WhatsApp já não dava respostas. Então, também uma das lições foi termos criado um aplicativo dentro do DHS-2 para ajuda em que o utilizador no campo, no município, que queira pedir alguma ajuda, algum tratamento, que ele queira pontualmente, em vez de pedir pelo WhatsApp, que são às vezes muitas, muitas solicitações, até nós seguirmos as primeiras, muitas das vezes nós, equipa técnica, equipa técnica perde-se. Mas este aplicativo é em tempo real. Tem dificuldade, quer cadastrar alguém, tem algum modelo, tem alguma ficha para pendurar e que não deseja ou quer eliminar, ele vai neste aplicativo, ajuda que aparece logo no layout do DHS-2 e é muito prático e pragmático. Acho que o tempo foi-se, tínhamos mais coisinhas, mas como disse o doutor Zeprino, que este foi o primeiro ponto até de saída, porque todo o desafio começa dando-se um passo, esse foi o primeiro passo. Então, esperamos que brevemente voltemos a nos encontrar para mais partilha daquilo que temos estado a fazer. E agradecer mais uma vez a organização, os apresentadores que me antecederam. E eu, relativamente à primeira apresentação, com muita pena, não consegui pegar toda, do doutor Júlio. Ainda bem que estão a gravar, e eu vou, depois dessa gravação, apresentar a equipa toda de Angola, porque o Valdo e o Valdo são grandes experiências e estou aqui muito feliz por isso. Muito obrigada, muito obrigada, Isabel. O tempo está justo, está apertado, mas temos agora mais uma apresentação. E também podemos ter questões, comentários, ao final da terceira apresentação. Emílio e doutora Neida. Quem fará o... Quem partilhará a tela? Aqui, ó. Enquanto aguardamos, reforço que a sessão está sendo gravada, vamos disponibilizar no canal do YouTube. Vamos compartilhar os links e as apresentações. Agora, isso, estamos vendo a sua apresentação. Emílio. Ok. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Boa tarde, Bruna. Gostaria que me dissesse se ainda continua a fazer o eco ou não. Está ótimo, agora está ótimo. Ok. Pronto. Sou a Ineira Monteverde, vou falar um bocado sobre o processo da implementação do DHS-2 na vacinação contra a Covid-19 em Santo Meio Príncipe. Para dizer que Santo Meio Príncipe está localizado em África Ocidental, fazendo uma contextualização geográfica um bocado do país. Santo Meio Príncipe está localizado na África Ocidental, que é banhada pelo Oceano Atlântico, tem uma superfície de 1.001 km², é constituída por duas ilhas, a ilha de Santo Meio, que é a ilha maior, e a ilha do Príncipe, que é a menor. A população, segundo o censo realizado em 2012, ronda para aí 200 mil habitantes. A língua falada é o português, Santo Meio Príncipe é constituído por seis distritos, a nível da divisão administrativa, nós temos o Água Grande, que é o distrito maior a nível da densidade populacional, temos o Cantagal, Caué, Lembá, Lobata e Misoshi, e, para além desses distritos, nós temos uma região autônoma, que faz parte da ilha do Príncipe. Cada distrito está subdividido em cidades, vilas, e estas, por suas vezes, também estão divididas em localidades. Fala sobre o processo de implementação do DHIC, em Santo Meio e Príncipe, para dizer que nós começamos o processo da implementação do DHIC-2 em Santo Meio e Príncipe em meados do ano de 2019, do qual o objetivo era apoiar o sistema de informação de saúde a nível de base para recolhas de informações, de dados que são produzidos a nível dos distritos, falando dos centros e postos de saúde, e que essas minhas informações fossem chegadas a um outro nível, que é a nível central, mais acima. Este processo começou com a implementação de alguns programas, falando do programa de SIDA, tuberculose, pauludismo, e também a imunização a nível do programa alargado de vacinação. Então, eram estes programas que nós, numa primeira fase, começámos, e começámos a nível de dados agregados. Este processo contou com o apoio de diferentes parceiros, sobretudo a OMS, PNUD e Gavê. Estes são os principais parceiros que apoiou-nos nesse processo de implementação do DHIC-2 em Santo Meio e Príncipe. Dizer que, falando relativamente sobre a vigilância de Covid-19 em Santo Meio, os primeiros casos de Covid-19 começou em Santo Meio e Príncipe em abril, a 6 de abril do ano de 2020, onde, pronto, começámos a lidar com a nova realidade, né? É o nosso novo real. A nível das necessidades urgentes de monitorizar a situação foi o uso de instrumentos manuais a nível de colheita de dados, o uso de instrumentos de recolhas de dados para a captação de dados de Covid-19. Também, por outro lado, a necessidade de uso de um sistema de vigilância de Covid-19 através do DHIC-2. A utilização da plataforma DHIC-2 para o apoio à vigilância de Covid-19 foi algo que nós fomos implementando ao longo do processo, ao longo do ano, referente ao ano de 2020. Pronto, a equipa tem o suporte, a nível de suporte envolvido para configurar o sistema, nós temos o SIS que, de certa forma, dá o apoio a esse nível da introdução de dados de vigilância relativamente ao Covid-19 dentro da plataforma DHIC-2. Falar que a nível da implementação do sistema de vigilância, nós temos o processo de configuração das ferramentas de colhetas de dados de Covid-19, também a criação das equipas de entrada de dados e o seu treinamento, isso foi feito, a formação da equipa da entrada de dados no uso dos instrumentos de colhetas de dados a nível de Covid-19, gestores de sistemas de informação de saúde e do programa alargado de vacinação, são pequenas atividades que foram se desenvolvendo, e responsáveis distritais de estatísticas oficiais a nível de informação, nós aqui chamamos a nível dos RDS, que são os responsáveis estatísticos que estão espalhados por todos os distritos sanitários do país, que fazem esse processo de recolha de informação. Nós começámos com o processo de vacinação a nível de Covid-19 a 15 de março de 2021, logo na primeira administração da primeira dose contra a Covid-19, os dados foram introduzidos no sistema, mas nós começámos o processo de vacinação, nós começámos a captar essas mesmas informações dentro da plataforma DHS-2. O DHS-2 é usado para o rastreamento individual, tanto o rastreamento individual como o MAPI e também a nível de gestão de stocks. Desafios. A equipa do CIS é muito reduzida, este é um grande desafio que Santo Meio e Príncipe enfrentam, nós somos uma equipa muito, 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 muito reduzida face ao desafio que nos é apresentado diariamente. Temos também a falta de recurso humano com experiência a nível de determinadas matérias, sobretudo a nível de análises de dados, nós temos esse déficit, nós precisamos de capacitar os nossos técnicos a esse nível. também limitação a nível de disponibilidade de recursos tecnológicos, esse também é outro handicap que nós enfrentamos, nós temos debilidade a nível do sistema no que toca a equipamentos tecnológicos de modo geral. Pronto, estou sendo suficiente, a nível de lições aprendidas, é a necessidade do envolvimento de vários setores da saúde, incluindo vários programas, que é verdade, nesta primeira fase que eu fiz referência, nós temos o programa de paudismo, sida tuberculose, desculpa, perdão, sida tuberculose, saúde reprodutiva, e também a componente da vigilância epidemiológica no sistema. Também, nós estamos nesse momento a trabalhar com a equipa de nutrição para a implementação também da nutrição dentro da plataforma de EGS2, nós também junto às outras entidades dentro do Ministério de Saúde, nós também estamos a trabalhar nesse sentido, de forma que haja uma maior envolvência dos diferentes programas que compõem o Sistema Nacional de Saúde dentro da plataforma de EGS2, tendo em conta que o país adotou o DGS2 como a plataforma nacional para trabalhar. Por outro lado, a necessidade de dotar o SIS com mais recursos humanos, como já fez referência, tecnologia à altura, para o sucesso das transformações do sistema de informação em Santo Meio Príncipe. Pronto, a minha apresentação é muito sustenta, é muito curta, porque infelizmente nós aqui estamos muito subcarregados a nível das atividades, nós amanhã vamos arrancar com a segunda fase do processo de vacinação, então há toda uma correria a esse nível, então nós estamos a tentar dar resposta a esse processo, a organização e tudo isso que acaba por estar envolvido para o bom arranque do processo, da segunda fase do processo de vacinação, então nós quando fomos contactados pela equipa do ING de Zafrino tínhamos colocado essas questões, mas entretanto tentamos de certa forma que Santo Meio Príncipe também pudesse participar deste fórum porque é algo inovador para nós, acredito também que seja para os outros e muito importante porque aqui acabamos de certa forma por ver as experiências dos outros países, ver em que pé ou em que medida os outros países já evoluíram relativamente a nós, o que nós podemos fazer para melhorar todo o nosso sistema, eu acho que aqui é um bocado o processo de troca de experiência e conhecimento o que é muito positivo neste caso, penso que é tudo, não sei se alguém tem alguma questão, dúvida, alguma coisa que queira colocar, obrigada. Muito obrigada doutora Neida, realmente é muito bom ouvir que foi importante para a comunidade, primeiro passo e vamos seguir em frente com mais atividades, mais eventos, eu não recebi nenhuma nenhuma pergunta no chat, não sei se Zé Ferino ou outras pessoas que estão agora também assistindo, se tem pergunta, por favor, podem abrir o microfone ou até comentários, queira compartilhar a experiência dessa nossa primeira sessão para, em português, para a comunidade lusófona. Sim, vou dar aqui um contapê de saída, agradecer a todos por terem aceito esse convite de dar início, sabemos que não foi fácil, fomos contactando logo no final para que pudessem vir, partilhar um bocadinho as experiências, existem vários desafios que estão, e experiências que têm sido adotadas pelos diferentes países e acabamos eligendo-os para fazerem essa partilha para que os outros que estão a planificar as mesmas atividades tenham, leve em conta os mesmos aspectos. Por exemplo, o Júlio aqui trouxe a questão do portal público, que é algo que está sendo planificado pelos outros países para a adoção, nomeadamente Moçambique, Santo Tomé, por exemplo, que querem usar. Vimos ali que a forma como é que o cidadão, por exemplo, acede a cada um desses portais, esses elementos, vimos a questão que foi colocado também pela doutora Jéssica sobre a notificação que é o mecanismo de notificação que é usado e também a experiência, por exemplo, de Guiné-Bissau que deve fazer esse acordo com as companhias de telefonia móvel para garantir que as SMS são gratuitas e que verificamos que o mesmo pode não ser possível nos outros países e a ideia é mesmo esta. Sabemos, por exemplo, que Santo Tomé teve uma tentativa de verificar isso e está a ver como é que poderá implementar essas questões de notificação para os seus utilizadores, o mesmo também para Moçambique e achamos que esses elementos são importantes. Temos a experiência também que foi partida pela Angola na expansão do sistema de informação de saúde incluindo a componente comunitária que é algo também que está sendo planificado há algum tempo pelos colegas da Guiné-Bissau por exemplo e tem tido alguns desafios lá que achamos que esses desafios essa experiência que a Angola trouxe aqui poderá também dar uma motivação aos colegas para ver quais são os elementos e sim em linhas gerais é uma primeira iniciativa tentativa ou sim uma primeira primeira etapa essa é a nossa segunda sessão para a língua portuguesa e como dissemos na primeira sessão em que foi mais para a apresentação do DHS 2 da versão 2.36 dissemos que teremos mais sessões e não iremos esperar o próximo a próxima conferência anual iremos ter apresentações de rotina e iremos contactar os colegas para mantermos a nossa comunidade mais ativa tanto aqui através do webinar como do community of practice vamos parabenizar a Bruna vamos dizer assim que a Bruna está na universidade a entrada da Bruna na equipa da Universidade do Oslo tem ajudado muito para que nós planificássemos essas sessões então ela está lá e tem estado a puxar-nos aqui para garantir que nós temos essa comunidade mais ativa e sim de princípio maior parte desse processo todo aqui deve ser essa preparação e tudo mais da entrega da Bruna para que nós tivéssemos essa sessão muito obrigado Bruna antes de encerrarmos aqui e sim obrigado a todos os participantes esperamos ter mais participantes participações e também experiências de serem partilhadas dos diferentes países para que todos tenhamos em condições de lidar com os desafios que forem acontecer e vermos em conjunto qual é a melhor forma de implementar os nossos sistemas sabemos que existem muitos desafios que aparecem aí e que muitas lutas que os gestores de Agas dos têm tido essas batalhas todas aí é importante partilhá-las ver como é que podemos podemos avançar para que tenhamos sucesso no final com as nossas plataformas muito obrigado Bruna devolvo para si muito obrigado Zeferino estou bem feliz que conseguimos ter essa primeira sessão como o Zeferino falou a ideia é continuar então eu queria só mostrar um último passo a comunidade de prática que foi mencionado por mim e pelo pelo Zeferino agora é um local onde até então não utilizávamos essa parte da sessão na comunidade lusófona mas queremos movimentar mais que vocês tragam questões através da comunidade tem esse contato direto entre implementadores equipes da Saldígitos e até nós aqui da Universidade de Oslo então eu vou colocar eu queria só mostrar a nossa a minha tela por exemplo o link community.dhis2.org aqui no início você vai ter a primeira categoria aqui que tem lusófono e essa clicando aqui nessa caixinha aqui quadradinho preto você tem todos os posts que são feitos em português e no caso podem também criar novos posts por exemplo aqui tem as duas sessões de hoje tá mas também fiquem queremos que a comunidade movimente então pode criar novos tópicos pode comentar em tópicos que já estejam aqui e a ideia sim é que próximo semestre estaremos ainda mais ativos e venham também com ideias contatem o Zeferino ou até mim e em breve vamos nos ver novamente agradeço a presença de todos que estamos seis horas em ponto a gente está no horário agradeço pelas apresentações e se caso não tenha mais nenhum comentário nenhuma eu vou encerrar a sessão agradeço muito pela presença de vocês uma boa tarde ou quase boa noite agradeço Obrigado.